Olá, meu nome é Thaís, eu sou representante da George Brown College para toda a América Latina. A George Brown é uma instituição pública e a gente está localizado na cidade de Toronto. Nós temos três campi em downtown, no coração da maior cidade da América do Norte. São seis milhões de habitantes e é uma das economias que mais crescem. Toronto, por exemplo, é a segunda cidade mais segura do mundo. Um dos principais pontos positivos da George Brown é a qualidade de ensino. Organizando a família desse aluno, oferecendo atividades para que ele se conecte realmente naquela comunidade, é um college que tem uma história de mais de 50 anos, diferentes estruturas de laboratório. Nós temos hoje cerca de 70% de alunos domésticos e 30% alunos internacionais, que significa que os canadenses escolhem estudar na George Brown porque sabem quanto isso ajuda futuramente na empregabilidade. Falando um pouquinho então da parceria da George Brown com a ON Education, muitas vezes a estudante quer fazer um processo sozinho achando que vai ser mais rápido, e na verdade não é. Nós temos os parceiros justamente para facilitar essa chegada do aluno, é o college que paga essa comissão e você não paga nada mais por isso. A gente também tem algumas promoções, taxa de matrícula grátis, são 160 opções que nós oferecemos para alunos internacionais. A gente tem desde um certificado mais básico em produtório para o aluno que se formou no ensino médio, programas de diploma, diploma avançado, a graduação de quatro anos e pós-graduação. São sete grandes centros de estudos, por exemplo, a gente abriga os programas de culinária, que é a maior escola de culinária do Canadá, é a escola pioneira inclusive, também toda a parte de hospitalidade, turismo, programas de business como marketing, contabilidade, RH, e a nossa escola de inglês. Depois nós temos o campus Casaloma, lá a gente abriga os programas de arquitetura, engenharia civil, design de interiores, temos programas de moda, de tecnologia, toda a área de cibersegurança, e temos o Waterfront, que abriga os nossos programas da área de saúde. No campus ao lado fica a nossa escola de design, game, graphic design, e nós temos também uma novidade, que é um prédio novo, que vai abrigar os nossos programas de arquitetura, totalmente inovador, 100% sustentável, eu costumo dizer que é um tripé entre governo, indústria e o college. Você recebe sua carta de aceitação, se ele te permitir estudar e trabalhar meio período durante os seus estudos, que são 20 horas semanais. Se a gente está falando de um casal que tem o cônjuge, ele pode acompanhar com o visto de trabalho, e se tiver criança, acima de 4 anos, também tem direito ao visto de estudo. Então ele não precisa acabar esse programa e voltar, continua no Canadá por até 3 anos, que é o tempo máximo que o governo permite de PGWP, que é um visto de trabalho após a formação. É quando a maioria dos nossos alunos, se assim quiserem, conseguem a residência permanente e conseguem, de fato, continuar no país. Em 2022, nós trabalhamos com estratégias para 2030, para entender o que o mercado vai necessitar e preparar esses alunos para o mercado de trabalho. É uma grande vantagem, porque as grandes empresas ficam nessa região. E também temos parcerias com empresas menores, e essas empresas oferecem vagas de estágio exclusivas para os nossos alunos e também oportunidades de emprego futuro. Algo bem interessante que a George Brown organiza todo semestre é uma feira de emprego que acontece dentro do campus, conhecendo melhor os alunos, pegando o currículo e muitas vezes já agendando uma entrevista, porque o sucesso do aluno profissional é o sucesso do college também. A George Brown não oferece uma bolsa logo no início, porém nós incentivamos sim que esse aluno tenha algum benefício de acordo com o desempenho que ele tem, todos os trabalhos, todas as notas, outras atividades como um projeto de voluntariado, alguma atividade relevante para os alunos, para a classe e para a comunidade em geral. Tudo isso é levado em consideração para que no segundo semestre em diante ele possa ter uma bolsa de estudos. Nós temos desde 500 dólares até o máximo que são 5 mil dólares, então é possível ter essa bolsa depende da disponibilidade e também do desempenho do aluno, que o Canadá é um país muito justo. Eu gostaria de deixar uma dica, de repente se você gosta de uma área totalmente diferente daquilo que você faz hoje no Brasil, se você contar com o apoio de uma parceria da ON Education que vai já prever os obstáculos com antecedência, eu tenho a certeza que você vai alcançar o que você tanto deseja.